Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, aqui é Pastor Ione Santos e sejam muito bem-vindos à Tarde da Bença. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra maravilhosa que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 que diz assim E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré Ele viu dois barcos junto à praia do barco, os pescadores já haviam descido, já estavam lavando as suas redes Pois já haviam encerrado o seu dia de serviço, então ele vai entrar em um dos barcos, o de Simão Pedro Vai pedir para que afastasse um pouco da terra, vai entrar dentro, se assentar e vai ensinar a multidão Depois disso, quando ele terminou de ensinar a multidão, ele vai dizer para que Simão Pedro entrasse dentro do barco Fosse para o alto do mar e lançasse as suas redes e voltasse a pescar Simão Pedro vai dizer, mas eu pesquei a noite toda, eu trabalhei a noite toda Eu só me frustrei, eu só me cansei e eu não pesquei nada Mas como é tu que mandas, eu lançarei a minha rede E a palavra de Deus disse que ele vai fazer isto Ele vai para o alto do mar, vai lançar a sua rede E vai ser tantos peixes que ele vai pegar, que as redes estão a ponto de romper Eles vão dar sinais para os barcos que estavam próximos e vai pedir ajuda E a palavra de Deus disse que era tanto peixe que eles estavam ao ponto de vir a pique E todos que estavam ali olharam e se maravilharam daquela pesca maravilhosa Ei, sabe o que Deus está querendo te dizer? Que o que trouxe o ânimo para Simão Pedro entrar dentro do barco e voltar a pescar Depois de um dia cansativo, onde nada aconteceu na vida dele Foi ouvir a palavra de Deus e obedecer Quando ele ouviu e obedeceu, ele entrou dentro do barco e um milagre aconteceu E Deus está te dizendo que na sua vida não é diferente No dia de hoje você precisa ser mais resiliente e ouvir a palavra de Deus E eu quero te dar uma palavra de ânimo porque você já está no caminho certo Você já parou nesse vídeo para ouvir a palavra de Deus E Deus está te dizendo, ei, ouça e coloque em prática tudo aquilo que eu tenho te falado na minha palavra Quando você ouvir e colocar em prática, sem medo, como uma injeção de ânimo para a tua vida Você vai viver um milagre tão sonhado, tão desejado e tão esperado que você tem projetado no teu coração E as pessoas que estão ao teu redor vão se maravilhar com o tamanho da bênção que você vai receber das mãos do Senhor Jesus O segredo para a nossa vitória é ouvir, obedecer e colocar em prática Que Deus possa te abençoar muito no dia de hoje Que você possa pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração Que Deus te abençoe no dia de hoje e estenda as tuas mãos santas e poderosas sobre a tua vida Sobre o teu lar, sobre a tua casa E que vocês todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo